Encerrando o vídeo por aqui, já deixa aí o seu comentário, não saia do vídeo sem deixar o seu like, que é muito importante para o enganjamento do vídeo. Aqui na plataforma, a Amanda falou que tem provas que os grandes bancos estão contentes com o governo. Tem banco aqui que já reduziu créditos para as pessoas e o nome do banco é o banco que fez o L, não vou nem falar o nome dele aqui, o banco que fez o L, reduziu crédito, reduziu muitas coisas e falou publicamente que está com medo das políticas deste governo e por isso que ele fez essa redução aí, né, gente? Então, Amanda, eu acho que ela está um pouco equivocada, ela consegue ver um lado da moeda que é oculto aos nossos olhos, pelo menos aos meus olhos, esse lado da moeda que ela está vendo está muito oculto aos meus olhinhos, olha. Valeu, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.